Fala galera, sou o Fabiano Bronzeado, esse aqui é o meu Banjo Lelê, não se assustem, tá? Ele vai fazer as vezes do ukulele, o ukulele ali, nosso querido tenor, você deu espaço pra ele no vídeo de hoje e você vai perceber que não vai fazer diferença nenhuma, se liga no vídeo que é coisa importante pra vocês, hein? Pessoal, o vídeo de hoje é sobre acordes, tá? Dentre os acordes já conhecidos, já corriqueiros nos nossos tutoriais e nas cifras que você encontra na internet alguns deles são bastante simples, que são os acordes naturais, como por exemplo o Dó maior como o Sol maior, como o Fá maior até alguns acordes com alguns que a gente chama de alguns intervalos como por exemplo o Fá com a nona adicionada que na verdade a gente retira o dedo 2 da quarta corda na segunda casa mas é o Fá com a nona adicionada a gente tem também notas com sexta, como o famoso Sol com sexta que também é um Mi menor com sétima, enfim só que dentre esses acordes com alguns acréscimos ou algumas modificações na sua estrutura básica a gente tem os acordes de minuta bom, e sobre os acordes de minuta eu não vou entrar na conceituação nem na definição mas eu vou dar uma dica de ouro pra vocês que é o seguinte apesar de existirem 12 tipos de acordes de minuta 12, tá? que cada um corresponde a uma nota específica Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e Si apesar de termos esses 12 tipos de acordes de minuta nós temos apenas 3 formações aí você me pergunta como assim? se a mente bugou, se liga no vídeo é o seguinte a gente tem uma formação de acordes de minuta que vale, que ele representa 4 tipos de acordes de minuta esse acorde aqui vocês podem acompanhar na legenda a formação dele mas eu vou mostrar aqui pra vocês vou descrever como é que eu montei ele eu coloquei o dedo 2 o dedo médio na primeira corda na primeira casa e coloquei o dedo 1 que é o dedo indicador na terceira corda que é a corda Dó na primeira casa e toquei a corda 2 e a corda 4 solta soltas esse acorde aqui ele é o acorde de Sol diminuta mas ele também é o acorde de Lá sustenido ou Si bemol diminuta e também é o acorde de Dó sustenido ou Ré bemol diminuta e também é o acorde de Mi diminuta sim esse mesmo acorde representa esses 4 acordes diminuta então vamos supor que você está na música aí Sol diminuta Sol você está na música e de repente vem uma nota diminuta de repente vem um Sol diminuta ou de repente vem um Lá sustenido diminuta enfim ou vem um Dó sustenido diminuta ou vem um Mi diminuta ele serve para esses 4 acordes diminuta essa mesma formação beleza? e você subindo meio tom quem acompanha o canal sabe que sempre que eu quero subir meio tom daquela formação eu subo uma casa de cada dedo então seria essa formação aqui que você vê na legenda também essa formação aqui é a formação que serve para mais 4 acordes diminuta são eles é o acorde de Ré diminuta também o acorde de Fá diminuta acorde de Sol sustenido diminuta e o acorde de Si diminuta Si diminuta Beleza? mais 4 aí para o nosso acervo e eu subindo mais meio tom eu encontro aí mais 4 tipos de acorde diminuta que são eles esse aqui você acompanha na legenda eu só subi uma casa de todos os dedos é o acorde de Ré sustenido diminuta é o acorde de Fá sustenido diminuta é o acorde de Lá diminuta e é o acorde de Dó diminuta Beleza? Bom galera esse foi a dica de ouro para vocês aí com 3 formações de acorde com a mesma forma todos eles 3 formações de acorde você tem todos os acordes diminutas possíveis no ukulele tá bom? se liga aí curte o vídeo obrigado por estar até aqui conosco compartilha esse vídeo se inscreve no canal ativa o sininho e tudo mais até a próxima valeu